Oi Arthur, hoje o mapa é de esconde esconde, é e a gente tem que esconder do pegador, sabe o que eu estou fazendo, me escondendo, eu também, estou vazando, o pegador nem está aqui bagunceiro, calma não chegou ainda, nós temos 40 segundos ainda para nos escondermos, eu já estou escondido debaixo da cadeira, larga a mão de seu bunda murcha, vamos enfrentá-lo, Falo como? A do, a do, bagunceiro saiu vazado A do, a do, Arthur está colado Aí Ai, eu não consigo subir, eu quero subir Eu estava na cola, mas já saí, por isso que eu falei A do, a do, está colado Vai, 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 bagunça O bagunça não consegue subir ali Ah, garoto Você sabe que é um pegador, né, olha lá, ele está grudado ainda lá Ele está grudado ainda Vai sair, saiu, saiu Saiu Cuidado, hein Vou ser bem em cima da mesa Ó, ó, já veio, ó Tá no chão, tá no chão Eu estou em cima da mesa O quê? Estou em cima da mesa Peraí Olha lá, eu parado lá Eu estou vendo ele Aí, ele ali E aí, Arthur? Onde você está? Eu estou escondido Estou dentro do vaso Peraí, peraí, que ele Tem mil Eu estou dentro do vaso em cima da mesa Ah, ele está bem em cima Eu estou embaixo Agora eu não sei o que eu faço Ai, meu Deus Ele está aqui em cima Arthur, Arthur O quê? Ele está em cima de mim aqui Ele está escondido já Onde você está? Escondido Vou pegar uma moedinha aqui Ele está no chão, eu acho Você está na porta do forno Nossa E o forno está aqui Nossa, nossa, nossa Nossa senhora Onde ele está? Ele está dentro do forno Dentro do forno Olha ele lá Eu não estou no forno Olha ele Desceu, desceu A sorte minha é que eu não estou no forno Ele está no chão Chão? Se ele ameaçar de vir para cá Eu me mando Estou mesmo Estou vazando, estou vazando Vai pegar uma menina lá A menina já era Ver se eu consigo ver Você vai pegar uma menina Eu estou no chão Para mim Foi para trás do armário A menina caiu de cara já Já era Ela caiu de cara já Vou acompanhar aqui Ele está atrás de outra menina Bem longe da gente É? Ai Ué Espinafrento Jogou uma cola ali agora Quem pular Ado Aado Quem pular vai ficar colado É Deixa eu ver aqui onde eu estou Estou vendo onde ele está Olha lá, ele está lá Vamos acompanhar ele aqui Eu estou muito tranquilo lá no meu esconderijo Ele está no chão e eu não sei onde eu estou Podia ser mais rápido o pegador, né coitado É Olha como ele sofre Não pega ninguém Não pega nem cocô de neném Ainda bate a cara na parede Falunceiro Oi Oi, tadinho dele Não pega nem cocô de neném Nem cocô de neném É Ainda bem Lá Ele corre Ele luta para pegar a menina E não consegue Tadinho do pegador Ai, menina Ela foi dar um drible da vaca nele E tomou-lhe uma chinelada Olha, vai subir em uma mesa Onde você está? Eu estou aqui Na mesa? Está pulando aqui Que não é uma pelereca É na mesa da cadeira vermelha? É Ai, não Eu estou perto Está tentando pular aqui Mas não consegue Desistiu, eu acho Ele vai para o outro lado Eu estou em cima Perto da mesa vermelha Olha aqui onde eu estou Você está em cima da mesa? Aham, não Ele está embaixo, viu? Só para te avisar Não estou em cima da mesa não Estou perto Ele está mandando cola Para todo lado aqui Nossa, eu estou vendo ele Estou vendo ele Vamos esconder aqui Vamos esconder aqui Onde você está? Escondido Eu estou aqui paradão Estou muito longe dele Eu estou chegando aí Ele está vindo para cá Ai Olha lá Ele está vindo para cá Já voltei Já voltei para a minha câmera Vamos ver se ele vai tentar pular Ele está indo aí Não, ele entrou no armário Ele entrou no armário Eu estou te vendo Está vendo? Onde você está? Aqui, olha Aqui, olha Aqui na sua perto Ali em cima Ali em cima Aí? É O louco O que você está fazendo aí? Eu consegui subir Ah, malandrão Eu vou tentar me mandar daqui Ele está muito perto Falta 30 segundos Ele não vai conseguir Ele se esconde Esconde-esconde É muito malvado com os pegadores O quê? Porque ele não consegue pegar ninguém O pegador? É Olha lá Ele está ali na porta do fogão É Não fogão É um fogão sim É um fogão Vamos dar uma olhada no pegador? Aham Fui Eu estou na câmera dele Ah, eu vim perto dele aqui Porque ele não vai me pegar mais mesmo É Olha lá Ele virou ali o armário E deu mal É Porque não pegou ninguém É Não pegou ninguém Ele pegou 3 players de 12 É Pelo menos ele não pegou nem cocô de neném É, o bicho está feio, tadinho Vamos lá Mais uma rodada Esconde-esconde no mundo do Roblox Se eu for pegador Eu vou pegar Calcorda Quem gostou já vai deixando o like e se inscreve no canal É O sininho É Quem é o seu pegador? Ah, desculpa aí, mas o pegador sou eu, que eu já sei Olha lá, apareceu a minha foto Ah, olha lá, apareceu a minha foto Hum, quem será? O bagunça não Ixi, é o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Manda Eu estou me mandando Vamos mandar aqui porque a gente Vou ficar lá naquela lousa, lá em cima Tentar subir, onde é que será que sobe ali naquela lousa? Tem alguma coisa Tem ali, ali Aonde? Aonde? Aqui? Mas eu quero subir na lousa, lá em cima Então tem um negócio que precisa subir e depois você pula Certeza? Aqui, ó Aqui Estou chegando, estou chegando Estou atrás de você Aí a gente pula em cima da caixa Pulei mal, pulei mal Estou pulando Aí a gente pula aqui Cheguei Cadê você? Estou aqui, ó Cheguei, peraí Aí, aí, aí Pulei na caixa Tem que pular na caixa? É, pulo na caixa Aí você aperta o botão de pular Aí agora vem Uuuu Ai É, caí Mamãe, mamãe, mamãe Ai, calma Ai, eu também Olha Faltou um pouco, Herdl, para ele chegar Eu também caí Faltou um pouco para ele chegar, Herdl Saiu, saiu, saiu Saiu E agora, como que eu vou na lousa? E agora, estou no chão Ah, não virou nada Eu sabia que você ia fazer caca Eu tinha certeza Ai, estou no chão Deixa eu ver onde ele está Ai, vê se ele está perto de mim Peraí, peraí Que agora está complicado aqui, hein Eu não sei onde ele está Ele está subindo Onde? Não sei E agora, onde é que eu pulo? Está no negócio azul aí Aonde seria esse negócio azul? É ali, ó Aí, esconde bagunça Esconde bagunça Eu estou perto desse negócio azul, bagunceiro Deixa eu ver aqui onde ele está Eu estou aqui atrás Ele está subindo, está subindo Está onde? Está subindo Mas eu não estou aí Está subindo Vamos ver onde ele chegou aqui Agora ele parou Ah, ele está naquela escada Ai Que bom Dá para dar bastante olé nele É Instalou uma câmera aqui Ele está filmando Ah, ele está vindo onde eu estou Ele está vindo onde eu estou Estou vazando, estou vazando Estou vazando Mas então que eu estou dentro da caixa Olha ele lá Ele está indo para lá Vou para cá Se ele vai para lá, eu vou para cá Ah, eu estou caindo no chão Sai daí, sai daí Ele está para lá Ele está perto do negócio azul Olha lá Nossa, está vindo Ai, mamãe Eu preciso achar alguma coisa para me esconder Socorro Ele está vindo em mim Ai, que bom Ele está vindo em mim, Ritor Não, corre, bagunceiro Só corre Meu Deus Corre, bagunceiro Meu Deus Corre, bagunceiro Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele está aqui Ele está aqui Ai, não vai dar Não vai dar Ele vai me pegar Eu vou pular Eu vou pular Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, nossa Ele está chegando Só vai bagunça Não Só vai bagunça Vai bagunça Cadê ele, cadê ele Vai bagunça, vai Ele fez alguma coisa Eu vou pular Vai bagunça, vai Pulei, pulei Vai bagunça, vai Vai bagunça, vai O que tem isso aqui Meu Deus, meu Deus Meu Deus Quem me ajude Ele está aí na caixa Eu não sei Ah Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa Bula desse jeito, cara Nunca vi Eu fui olhar para cima E fui Pego Ah, ele está ali embaixo Eu estou perto dele Onde você está? Eu estou aqui Nossa, se manda daí Só se manda Olha ele lá Estou na câmera do Rei Arthur agora Deixa eu descer Deixa eu descer Não faça isso Você já era Quer ver? Fica vendo só Ele aparece do nada aí Deixa eu ver Espera aí Vou tentar te ajudar Na tua câmera Vamos ver Deixa eu ver onde ele está Ele está Ele está parado Eu estou escondido Dentro de um lugar Ele está parado Ele colocou uma câmera Ali andou Andou Ele não está mais no buraco Deixa eu ver Ele está indo para o buraco Ou não? Escondido Estou escondido Espera aí que eu estou meio Ele está no buraco Estou escondido no buraco Ah, ele vai pular Ele vai entrar aí Não, não Ah, ele vai pular Ah, não Você não pulou de dó É Caiu Está no chão Está no chão Tranquilo Tranquilo E? Tem 45 segundos ainda Para o pregador É Para acabar Esse cabelinho de capacete Que ele está Olha que cabelinho bonitinho Onde você está, Arthur? Escondido aqui Dentro do piso Tem uma má notícia O que? Eu acho que ele está indo aí Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não está indo não Ele está assim Não está Está assim? Não, ele está aqui na lousa Aqui é o caminho para a lousa Ainda bem que agora Eu já aprendi como é que é Nada, está tranquilo Está atrás de umas caixas 10 segundos, Arthur Você vai ganhar É E eu perdi Eu vou ganhar, vou ganhar Você catou mais um ali Ih, vai ganhar Eu vou ganhar Você já ganhou já 2, 1 Ganhei Acabou Você venceu Eu venci Eu fui para o lobby Olha quem está ali de vencedor É Arthur Garotinho Eu ganhei um bom esconderijo Nesse mapa da lousa Vamos para a última rodada Esconde Por que? A gente só foi uma Foi duas já Só duas É a terceira Ah, eu gosto desse mapa Eu também Esse mapa é legal É da mesa de bilharne Olha lá Eu vou ser o pegador ainda Só para fechar com chave de ouro Se prepara, Rei Arthur Não, eu vou ser o pegador Corre, Rei Arthur Não, eu vou ser o pegador Corre que eu vou te pegar Não, eu vou ser o pegador Não vai Ixi, é a menina Ixi Ninguém é o pegador É uma menina Sendo assim Estou me mandando Aí, para outro lado, para outro lado O bagunceiro Oi Eu tenho alguma coisa para falar para você Diga Se manda Já estou me mandando faz horas Já estou me mandando aqui faz uma hora Eu preciso chegar em um local muito bem escondido Também, eu estou em outro lugar Aonde? Eu não conheço esse mapa Eu estou aqui na escada amarela Aí, eu vou subir para cá Não sei onde eu estou Estou há 30 segundos para o pegador sair Então dá tempo de eu me esconder muito bem É, faz muito tempo Estou subindo em umas caixas aqui Estou subindo em uma escada Não tem nada aqui nessas caixas Estou no teto aqui no negócio Senhora, eu preciso me mandar daqui Eu estou em cima do bagunce Eu estou perto da mesa de bilharme Tem um... Mesa do que? De bilharme O que? De bilharme Bilharme? Ai, que burro Dá zero para ele É Mesa de bilharme? Ali, olha Mesa de bilhar Eu estou dentro de um copo aqui Esperando o pegador Tem um quadro ali com o pintor Mesa de bilharme Alguém já viu isso? Esse menino Ele está na mesa de bilhar? Ele está... Ele está embaixo da mesa de bilhar Ah, eu estou em cima da mesa de bilhar Vamos ver se ele vai subir Eu estou quase em cima Eu estou em cima do negócio da mesa de bilharme Acho que ela está vindo direto onde eu estou Não é possível Eu sou tão azarado assim É Ah não, ela foi para... Está lá na televisão Eu não estou na TV Está lá na TV Ai, onde ela subiu? Nossa, ela está do meu lado Ai, eu vou sair correndo Ui, 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 ui Eu acho que ela está ali em cima Eu não entendi nada Só corri Ah, vou subir... Ui, aqui Vou subir aqui Vou subir aqui, Rertur Ah, vou subir em cima da lâmpada Ó Quero ver me pegar aqui agora Nossa, eu te vi Ó, ela está atrás de você Está bem perto Ah, ela está atrás de mim Eu vou trazer ela aqui onde você está Não Eu estou trazendo já Sai fora Estou trazendo já, bagunceiro Não Estou trazendo já Vai embora daqui Não Vai embora Não, estou trazendo já Vai embora daqui Ela vai te pegar Ela vai te pegar Eu vi ela aqui Eu vi ela aqui Ela está aqui em cima Está em cima? Ela está... Ela vai pegar o outro ali Vai pegar o outro ali Que bom que eu já me mandei Daí em cima São dois Que eu já pulei também Já me mandei também Eu estou aqui Eu te vi aí Vou me mandar Vou passar nesse meiota aqui Passei Passei Vou passar nessa outra meiota Aqui, aqui, ó Aqui, ó É um negócio para pular Não, quero ficar de boa aqui Onde que eu posso me esconder desse pegador? Deixa eu ver onde ela está Ela está na mesa de bilhar Nossa Está na mesa de bilhar Está muito perto da mesa de bilhar Você? Eu vou Eu e você Olha a mesa de bilhar É bilhar É a mesa de bilhar Ali, ó Ah, meu Deus do céu Ah, você está aqui, seu sem-vergonha? Uhum Dois minutos Dois minutos, Arthur Tranquilo Um minuto, um minuto, um minuto Tem quilo Quilo, é? Quilo que nem um esquilo? É Ai, tem uma... Ai, tem O quê? Ó Ela está no chão Está no chão Está debaixo da mesa de bilhar Perto da mesa de bilhar Ó Está vendo? Dá para ver ela daqui, ó Está parada Está parada Ela desistiu Vamos vencer essa Vencer essa rodada Eu perdi naquela e eu ganhei Deixa eu ver se ela está parada Está parada Está parada Acho que ela está pensativa Olha a cara dela de pensativa Ela está pensando para onde que ela vai É Enquanto isso Eu vou ficar aqui De boa Fiquei na sua E eu vou ficar aqui na minha Eu quero achar um lugar para subir Ó Se mexeu Se mexeu Hum Quase que ela te viu Ela está procurando Ela está vendo Não pula não Que ela vai ver nós aqui Fica tranquilinho aí Ela quer ver alguém se mexendo Para ela Crau Olha lá Mexeu Meu Deus Dá para lá, menina Tranquilo 50 segundos Vamos ó Ela foi para lá Ela foi para lá Ela jogou uma cola ali Parece que está Hum Cuidado Ai Ai Arthur Ela está vindo para o nosso lado Desperta Não Zé É só apertar o botão para ver a câmera dela Que você fez Nada Ela não me viu Ela foi embora Ela foi embora Longe agora Bem escondidinha Agora ela está bem longe Rodada garantida É Vai pegar a borboletinha É Borboletinha Você não vai mais voar não Corre 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 borboleta Não deu para a borboleta Já era borboletinha É Vencemos Vencemos Rê Arthur Vencemos É É É É É Vamos mais uma rodada Vamos Olha lá Bagunceiro Gamer e Rei Arthur 2014. Eu tô debaixo de você. Ah, mas nós somos fera, né? É, nós somos fera mesmo. Última rodada, hein? Última rodada do Escondes. Eu vou ser o pegador. Será? É. É muito difícil ser o pegador. Eu vou ser. Será? O que é isso? Workshop. Ah, olha lá. Aquele mesmo mapa que eu fui pego. Eu podia ser o pegador pelo menos uma vez, né? Vamos ver. Você. Não, você não. Eu, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Ah lá. Passou, hein? A borboletinha. A borboletinha. Ela vai se vingar. Espero que ela não se vingue de mim, porque eu não fiz nada pra ela. Arthur. Vai com a borboleta. Só vai, meu amigo. Só vai. Eu vou procurar um esconderijo longe daquela lousa, porque aquela lousa é muito manjada. Eu vou ficar atrás desses barril aqui, ó. Está transplosivo? Está bem ali, sossegadão. Eu vou ali em cima dos pneus lá, vou descer lá e... Eu fico na câmera dela só filmando. Se ela vier pro lado de cá, eu saio vazado. Vamos dentro da caixa. Que? É. É aqui atrás, ó. Da hora. Quem vai vir aqui pra pegar? Na caixa dá pra você pular em cima do latão. Deixa eu ver. Ander, como é que você sabe? Aqui, ó. Aqui em cima dessa caixa aqui, ó. Vamos ver. Ó. Nossa, você é safadinho, hein? Ai, eu vou subir. Ai, caiu. Caiu lá de fora do latão. É. Pula, bagunça. Pula. Pula, bagunça. Pula. Subi. Agora a gente vai ficar aqui, ó. Ó. Ó, Reitor. Bora? Agora é só ir na câmera da... Agora aí a gente vai ficar aqui. Ah, deixa ela procurar a gente, ó. É. Olha, a gente está lá do outro lado, ela nem imagina. É. A gente está muito sossegado. É. Eu acho que é mais uma rodada de vitória. Eu também. Eu estou muito emocionado que você venceu. Eu venci duas, você vai ser uma. Você venceu mais do que eu, porque eu fui pego numa rodada. É. Nesta rodada não serei pego. Eu estou de boa. Eu também estou de boa. Cuidado. Eu estou pela pegadora dela. Vai pegar alguém aí, ó. Ela já está de olho. Eu sei que a pegadora... Ah, e catou o Francisquito. A pegadora é bonitinha. Ela é bonitinha? Ela catou dois já. O Francisquito e mais uma menina ali. É. É o labirinto das caixas. Pilo. Ela vai subir aqui. Tem mais uma aqui que vai virar... Bistequinha de porco. Olha lá. Virou bistequinha de porco. Quem será que está vivo ainda? Ela está querendo pegar, ó. Está muito bem. Está tranquilo para nós. Está lá do outro lado. Olha lá onde nós estamos lá nos tambores. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Bagunceiro. Rei Arthur. Bagunceiro. Eu acho... Meu Deus. Não, não, não. Não, não. Espera, não. Não, ela foi... Ela vai descer a escada ali. Ah, não. Ela vai lá na lousa, eu acho. Vem. Não, não. Olha lá. Está na lousa agora. A lousa é perto da gente. É. Fica esperto. Fica esperto. Rei Arthur. Rei Arthur. Estou com medo. Ela está muito perto da gente. Vixe. Está indo aqui atrás. Ai. Ai, Rei Arthur. Rei Arthur. Pua, pua. Espera aí. Só para garantir. Não, ela não subiu na caixa. Ela não vai ver a gente. Ela não vai ver a gente. Ai, ela vai me escapar. Não, não, não. Sai. Sai. Sai vazado. Não vai sair ainda. Olha lá, não volta, volta, volta. Não volta. Ela pulou no buraco. Nossa, que susto. Que susto que eu tomei. Ela subiu lá, você viu? Se a gente não pula, já era. É. Realmente. É. Nossa, que susto. Vamos subir de novo, bagunceira. Espera, espera que ela está subindo o degrau. Não dá cara, não. Não dá cara. Cuidado, cuidado. Cuidado. Deu perto de mim. Ai, ela vai me ver. Ai, vovô. Ela vai me ver. Ai, ela está aqui. Eu vou atrás do latão aqui. Foi embora, foi embora. Está lá nos pneus já. Ih. Olha lá, ela vai atrás do outro lá. Vamos. Estamos tranquilex. Vamos meter a cara aqui. Vamos meter a cara. Tranquilex nós estamos agora. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Vai. Vamos subir. Subiu no latão. Uh. Uh. Olha lá, olha lá. Está lá. Ela vai pegar. Atrás. Não dá cara não, bagunceira. Não dá cara. Ui, mi, 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 mu. Escapei, escapei. Ela está no chão. Está no chão. Está tranquilo. Está favorável para nós. É. Ela abstecou mais um. Ela abstecou mais um. Ela vai vir aqui atrás das caixas. Ver se tem um sem vergonha aqui. É. Ver se tem um sem vergonha aí. Vamos ver aqui em cima do latão. Ela não vai voltar no latão mais não. É. Ah, e ela vai voltar no latão. É. Eu acho que ela está vindo no latão. Eu também. Eu acho que ela está vindo no latão. Eu também. Ai, ela desistiu no meio do caminho. Ela voltou. Ai, agora ela não desistiu não. Onde você vai minha filha? Ai, não vai não. Ai, reitor. Ai, não desiste. Eu vou te contar um negócio. Espera, espera. Pula. Pula, pula. Ai, sai, sai, sai. Pula. Eu caí no latão aqui. Aqui atrás dela que eu estou. Aqui ela não me pega. Ai, eu saquei. Eu acho que ela não me pega aqui. Será que ela me pega? Eu não estou vendo ela. Acabou. Vencendo. Acabou, vencendo. Babuseiro. Oi. Eu venci nas costas dela. Essa foi difícil, hein. Eu venci nas costas. Ela ficou muito em cima da gente. Eu vou mais um. Galera, esse foi o Esconde, Esconde. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que estamos indo nessa. Valeu, falou. Falou, valeu. Obrigado. Um.